Quando se fala em economia comportamental, acho que está direto em entender o que o consumidor entende como economia. No nosso caso, como aviação, companhia aérea, nem sempre o preço mais barato da passagem é o que realmente estava atingindo a expectativa do consumidor. Por exemplo, a United Airlines, focada no mercado corporativo, aquele passageiro que vai viajar a trabalho e que precisa chegar descansado para poder render numa reunião. Isso para ele era a economia. Ele não estava interessado se ele ia ter uma boa comida ou se ele ia ter vários serviços a bordo. O que ele queria era entrar rápido no aeroporto, poder entrar no avião, descansar, dormir, chegar descansado para poder atender a reunião lá. Com isso ele economizaria preço no transporte, preço de hotel, preço de outros serviços. Enquanto que outras pessoas comprando sonhos, elas querem o que? Elas querem poder viajar, sentar no avião, desfrutar de uma boa comida, ter o entretenimento. Porque isso para ela era o desejo. E ainda outras que querem chegar rápido e economizar com tudo. Eu não tenho mala, então eu não preciso pagar por ela. Eu não vou comer no avião, então eu não preciso pagar por isso. Então a gente tem que entender as expectativas e entender qual é a economia que aquela pessoa quer fazer. Então para isso hoje, por exemplo, já existem passagens que você compra simplesmente o seu deslocamento. Eu quero me deslocar de A a B. Eu não tenho mala, eu não vou comer e eu não vou beber dentro do avião. Então eu vou pagar um X. O outro passageiro é, eu preciso me deslocar, mas eu preciso ter conforto, porque eu preciso chegar descansado. Então eu vou comprar um assento que me dê mais descanso para eu poder chegar lá. E aquele outro, como eu disse, que é o sonho. Eu quero comprar um sonho e quero que venha tudo incluso nesse sonho. E aí entendendo dessa forma é que a gente conseguiu desenhar produtos específicos e entender aonde a pessoa queria fazer a economia. E aí E aí